Hoje, a APAI de Florianópolis inaugurou as novas instalações da entidade. O espaço tem uma estrutura para receber 850 assistidos, além de ampliar o atendimento para aqueles que estão na fila de espera. A entrega foi nesta manhã. Ao longo de seis décadas, a APAI se consolidou como um pilar fundamental na vida de centenas de pessoas. Com atendimento especializado a crianças e adultos com deficiências, a instituição agora conta com um espaço ampliado, o Centro de Atendimento Especializado Guilherme Kirten. O nome do novo Centro da APAI de Florianópolis é uma homenagem à família Kirten, que apoia projetos de organizações sociais voltadas para a integração da pessoa com deficiência em Santa Catarina. A APAI, desde sempre, foi a nossa casa. O Guilherme nasceu, eu tinha seis anos, então são muitos anos aqui convivendo, onde o meu pai e a minha mãe participaram do primeiro momento. Então eu acho que vai ser muito bacana. Tínhamos muitas crianças na fila. O que vai acontecer agora é que essas crianças vão poder ter uma escola, um momento de dignidade e as suas famílias. A Alice ainda foi homenageada com uma sala, que leva o nome dela no Centro Kirten. A gente tem muita gratidão por esse reconhecimento, né? Mas, essencialmente, por termos estado todos esses anos, né? Ainda estamos convivendo com toda essa instituição, né? A obra contou com investimento de mais de 8 milhões de reais, entre valores repassados pelo governo do estado e recursos privados. Nós investimos, o governo do estado investiu 5 milhões e 700, sendo 5 milhões para ampliação do prédio e 700 mil no mobiliário. Nós teríamos que atender a demanda crescente. E não poderíamos ser de forma diferente a não ser construindo esse espaço físico. E hoje nós estamos inaugurando mais 45 salas neste complexo. E outras unidades, num total de 65, ao lado aqui também estamos por inaugurar no Centro de Avaliação. Cada espaço foi cuidadosamente planejado para atender as necessidades específicas dos assistidos da PAI. O novo centro conta com mais de 2 mil metros quadrados, com estruturas distintas e adaptadas para proporcionar um melhor acolhimento, desenvolvimento e cuidado. Estamos com 850 assistidos. E com a conclusão desse espaço aqui, e também abriremos as portas para novas matrículas. Alunos que já foram avaliados por nós, estão aguardando essas vagas. Mas nós acreditamos que nós passaremos de mil assistidos para 2025. Obrigado.